Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Kelis Angela Mendes, sejam todos bem-vindos no meu canal. Hoje, dia 17 de março, eu venho estar compartilhando com vocês o último boletim oficial do estado de saúde do cantor e vereador Irmão Lázaro. Antes de eu estar trazendo essas informações, eu peço para você deixar um joinha para mim neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho se você é novo por aqui, tá bom? Então gente, esse boletim foi divulgado no Instagram do cantor hoje às 6h05 da tarde. A informação é a seguinte, o Irmão Lázaro continua internado em leito de UTI, o seu quadro é instável com leves melhoras, suas funções renais e cardíacas permanecem normais e seu quadro respiratório delicado dependendo da ajuda do ventilador mecânico. Permanecemos em constante oração pela vida do nosso irmão Lázaro e por todos que estão passando por este momento difícil. Que Deus nos abençoe. Então gente, o Irmão Lázaro foi internado no dia 25 de fevereiro com 20% dos seus pulmões comprometido devido a essa doença, a reação dessa doença e de lá para cá ele continua na UTI, ele não saiu da UTI, a gente vê que ele está tendo uma evolução lentamente, mas está acontecendo sim essa evolução. Então é importante a oração de cada um, a torcida em prol da vida e recuperação do nosso irmão que está internado, não só dele, mas de toda a nossa nação que precisa de uma cura urgente e sabemos que o Senhor Jesus está cuidando de tudo. Então são essas as informações que eu tenho para estar passando para vocês referente ao estado de saúde do cantor e continuo pedindo para vocês, continuo orando pela vida dele e pela vida de todos, por nossa nação, para que Deus possa estar providenciando a cura que precisamos. E é essas informações que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa estar curando o nosso irmão, que Deus possa estar curando a nossa nação.